Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora aqui! Vem embora aquele bairro! Tá longe! Tá longe! Vem embora aqui! Nossa, Mari! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Vem embora aqui, vem embora! Vem embora extra! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Fantastial! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.